Olá pessoal, tudo bem? Corretor Pontes aqui. Estou aqui no Pátio São Paulo, olha só, condomínio mais desejado aqui da Fremesia do UOL. Como você viu aí, já inaugurou o McDonald's, bem na sua porta. E aí você já pode estar mudando em junho de 2024. Olha só, as torres já estão prontas, tá vendo? São condomínios com três torres. E aqui serão várias lojas aí para você, olha, a localização. Marginal Tietê, né? E aqui você está bem pertinho da ponte Piqueiri, tá vendo? Ali é a ponte Piqueiri. Aqui do lado da Avenida de Gafacó. Então a localização aqui é maravilhosa. O condomínio é com lazer completo e os apartamentos são de 66 metros quadrados com dois dormitórios, suíte e varanda. E 86 metros quadrados com três dormitórios, suíte, varanda e duas vagas de garagem. Imagina o lazer que tem aqui dentro desse condomínio para você e sua família, segurança. Realmente o condomínio ficou lindo e maravilhoso. Só falta você aqui. Me chame e saiba mais.